Vamos lá ver? Então vamos lá! Após o termo dessa aula, estarei mostrando todos aqueles e aquelas que estão no loja no canal, né? Estão aí no canal, estão no comentário. Beleza? Vou mostrar pra vocês que é quase zero. Aqui, impecável, né? Parece que não foi nem usada, na verdade. Bem menor, ó. Parece que não foi nem usada. Nó de uso. Vamos colocar aqui do lado aqui. Vamos tirar a panela. Deixa eu colocar essa câmara desse lado. Espera um pouquinho. Aí. Puxar esse aqui um pouquinho mais pra trás. Né? Ó. Uma alvinha. Bom. Aqui está ela, né? Como vocês podem ver. Ó. Zerada. Certo? Vamos dar uma ligadinha nela pra ver se ela acende, se ela faz alguma coisa. Certo, gente? Como eu sempre digo, não sei o que tem. Beleza? Então vamos lá ver o que tem, certo? Ó. Liguei. Certo. Certo. Não acende nada. Totalmente apagado. Certo? Certo. Vamos abrir ela pra resolver logo essa parada aqui. Vamos lá. Vamos primeiro tirar esse parafuso do fundo. Certo? Só esse parafusinho aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Direito no fusível, né gente? Já até sei, já tá até separadinho o fuzinho aqui, porque geralmente é isso aqui mesmo. Certo? Beleza? Vamos lá. Já tirei o parafuso. Vamos ver se a gente consegue abrir ela aqui. Aqui. Beleza? Vamos tirar o interruptor aqui. Aqui, desencaixar o interruptor para poder trabalhar mais à vontade. Vamos ver. Tudo novinho, né? É, tudo novinho. Aqui se consigo tirar este rapazão aqui. Aqui. Tá difícil. Então vamos tirar o fio e ver se tá fácil. Também tá difícil. Então vamos deixar assim mesmo. Pronto. Aqui está o fusível aqui. Certo, gente? Tá dando aqui, ó. Preso no... Na carcaça. Beleza? Então vamos lá... Testá-lo, né? Vamos lá. Pra ver se dá pra tirar aqui sempre. Aí. Sem remover. Vamos testar ele pra ver se está com defeito ou não. Tá certo, gente? Olha lá. Olha ele aqui, ó. Bem facinho pra trocar. Tchau. Tchau.